Jovem, responda, oh, 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 o que tu sonhas para a tua família Um mundo sem violência e injustiça, pleno de amor e de paz Jovem, responda, oh, 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 o que tu sonhas para a tua família Sério, mas você desfaz, você diz até seu mensagem Você sabe que eu só tenho essa voz Você sabe que eu só tenho essa voz